É específica pra gente tá fazendo É, vamos lá Missão designada, nível 3 É o melhor tipo de missão Vales que possui Hummm Melhor tipo de missão Beleza Vamos seguir então, vamos dar uma olhada Beleza, tá carregando a missão Vamos deixar E é isso aí galera Continuando sempre aqui com essa série maravilhosa Lembrando aí Se você tá seguindo aí, tá gostando Gosta do jogo, se inscreve no canal Deixa aquele like legal no vídeo Que a gente vai trazer novos vídeos aqui Sempre sobre esse jogo, sobre esse game Maravilhoso aqui E é isso aí galera, vamos nessa Apolgação no máximo Cara, essa transição De terra é muito... O cara chamou um dragão Vem cá meu querido, vem desse aqui Vamos bater um papo, vamos fazer Um bagulhete aí Atiradeira Depois eu preciso ver como é que faz a armadilha Pelo que entendi Precisa de barril grande e tal Vamos lá, a gente veio verificar alguma coisa Em relação ao dragão místico O dragão é... Ah Ó, a gente já tá mudando de campo A gente tava na selva Agora a gente já tá no... Era no... Era no alguma coisa Que eu não li também Porque eu tava brisando Porque eu sou besta Eu sou tonto É, isso aí É, fazer o que? A vida é assim Comigo pelo menos é O zoado é que essa roupa que a gente tá usando Vai perder A gente vai perder bastante coisa aqui Porque é a linha específica Pra lugar mais selvagem mesmo Pra selva É, beleza Eu nem consigo dormir direito Na noite passada Mal posso esperar pra ir Ver essa nova pista Esse jeito foi encontrado na área Localizada na selva Beleza A gente veio ver alguma coisa relacionada Aquele dragão místico Sabe aquele dragão ancião Os dragões anciões Que estavam vindo A gente no... No primeiro... Ah No primeiro vídeo No primeiro vídeo No primeiro gameplay que a gente veio É, quem não viu Retorna aí Coloca no primeiro vídeo Na parte 1 Na gameplay de início Que vai mostrar o dragão místico Tá, o dragão ancião Lá a gente entrou Aqui a gente chegou Já no novo mundo Com ele Ele meio que Causou um alvoroço ali Que a gente... Né Cara, minha língua deve estar presa Não sei o que tá acontecendo Alguma coisa Errada Estou com a língua zoada É, defenda os Pesquisadores Ei, olha uma cachoeira Áreas interiores Cara, tem muita área Pra gente explorar Vocês viram aqui Que o mapa mudou Né, a gente tava na selva Agora a gente já tá numa área Mais arenosa Muito legal, cara Muito legal É no estilo Monster Hunter mesmo Basicamente, né Área arenosa Depois vai pra uma área mais É... Uma tundra, né Uma área mais quente E assim vai Seguindo Cara Eu tinha... Eu pensei que tinha Uns equipamentos aqui Sumiu tudo E esses negócio aqui X... Por que que tá Xizinho? Pugada Ó, não sei se vocês perceberam Mano, se alguém souber Fala como é que equipa Esses negócio Na verdade a gente não tem item nenhum Não sei porque tá Xizinho Ufa, conseguimos Podemos esforçar um pouco agora Olha, a selva agulha Selva agulha Mas ainda está distante Parece que é um rastro Que ele deixou Vamos lá, força Tô aqui pra defender vocês No que eu puder Descer pode ser pior É, naquelas Acho bom você segurando É, vai segurando aí Segura Isso Vamos lá Opa Opa, mel Opa, que que é isso? Onde foi isso? Ah não, mano Ah, um Agnator Ah não, um Hachian Confundi os nomes Ah, Hachian Já matei tanto desses Monster Hunter 3, cara Você sabe o que significa, meus amigos Em momentos assim É correr para salvar suas vidas Ah, mano Vai se lascar Tio Oi Uh, esse daqui é um nível alto Esse é nível alto Vai, meu queridão Olha pra mim Uou Beleza Já deu Faza Fechou Só pra defender eles Eu não vou ficar lutando não A gente tem que fazer a missão aqui primeiro Pô, foi bem pro pouco Eu e os microfones da vida Dando os tapas neles Eu tô ligado Cara, certeza que tem um Barute aqui nessa região, cara Barute é um cara que eu quero ter a armadura dele, cara Que é uma das armaduras mais existentes Pelo menos dos monstros que eu conhecia antigamente, né Não sei Agora a gente tem variação grande aqui de monstros novos Mas o Barute era um cara muito bom assim Pra gente criar a armadura em específico, entendeu As armas deles também eram maravilhosas Tem um cara que eu vou sentir falta aqui Que provavelmente não sei se vai ter nesse jogo Que é o Lajacruz, mas sei lá, né Era, de certa forma, o deus dos mares Tirando-se a deus O ativo dessa região Espera, porque eles estão Eles estão fugindo Veja, quando Se sentem ameaçados Assumem Assumem forma defensiva Ah, cara Será que é o Barute, cara Cara, vocês são novos Beleza, não vou mexer com vocês não Tô afim não Fica de boa O que é isso? Eu já tô aqui mesmo Tô aproveitando e pegando os itens já Já tô rastreando já Porque quando a gente tiver que voltar pra cá A gente já tá no nível Aguenta aí Zora Magdaros Tá cheio de bicho voando aqui Beleza, parou por quê? A areia movediça Isso aqui é a areia movediça? Cara, não vou subir pra saber não É uma armadilha Ele deu sinal até de armadilha ali Ele deu até um sinal ali Quando a areia movediça Eu dei um tapa no microfone Tá gente, não foi Saco, né? Putz Eu e minhas cagadas Ele deu sinal de trampo ali Tá muito fácil essa missão, não? Olha lá O cara ele já percebeu alguma coisa Quem é, cara? Ah, cara Você, meu querido Você Eu te amo, cara É um barote Corre, corre, corre Pode vir, queridão É o cabeçudo A frutinha Segura a frutinha Nossa senhora Que fruta é essa? E aí, garotão Pode vir Não vai adiantar Isso que é zika Por isso que a gente precisa de espada Contra ele Nele Ele é muito duro Logo de primeira A gente já vai lutar com esse bicho Com as armas que eu tô Essa aqui é bom pra caçar Ah, bicho que voa Contra eles Esses daqui, mano É bom Espada mesmo Quero ver como que eu vou conseguir Olha quanto tira Assim, entendeu? Por isso que eu tô falando É complicado Ah, garotão Você não vai me acertar, mano Já conheci os truques Faz muito tempo Já Vem, garotão Vai fugir Não Cara, eu vou Eu vou acabar com você Me segue Vem, garotão Me segue aqui Segue aqui Tiozinho Cara, certeza que você afunda aqui Se pá Eu nem afundo Vem aqui Vem aqui, ó Mano, é muito bom, cara Ficar longe desse negócio Quando ele faz isso, tá? Não chegar perto Ah, tava falando Que era areia morvedice Aqui Ah Cai na área do jogo Puxa Para de alcanço Alcanço desse arco flash também Que não é muito bom não Puxa Vamos lá, meu querido Aqui era bom cortar a cauda também Coisa do tipo Mas não dá Ah, dá no tirão mesmo Tô nem aí Manda mais um Mais um Felicidade Que coisa frenética mesmo Fugindo Legal que não tem aquelas mudanças De tela E não faz os loading Então dá pra você ver o bicho correndo Olha ele lá Ele tá bravo Olha a fumaça Cara, quando ele tá assim Sai de perto Não fica na frente dele não Quando ele andar Deixa ele passar Nossa, olha o cara Eu acabei de falar E eu Ele fica muito Mais loucão, mano Fica doido Isso bicho Sai Sai, sai, sai O que é que aconteceu? Vou Nossa Nossa senhora Cara, como é que faz Esse negócio funcionar Jesus Eu vou morrer Porque eu não sei usar a rede Ah não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu pago você agora Tiozinho Desce agora Garotinho Ah, errei, mano Você tá zoando Nossa, acertei bem Na parte mais mole Que tem, né Sai Ele tá embaixo Do bagulhete, mano Não dá pra Acertar ele assim Vai, garotão Essa hora Chegou o barote Eu tô aqui pra te pegar Gente, como é que Pula E prende no bicho Não sei fazer Isso também Ah, tá Saquei Ah, a gente vai aprendendo A gente tá aprendendo Pra mim isso daqui Era uma vara de pescar Isso daqui já é outra coisa Caraca, que lindo Não, cara Isso é uma vara de pescar mesmo Isso daqui é pra pegar peixe Ou algo do tipo Olha lá Não, 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 não Não, não, não Sai Ele colocou escudo Quando ele enrola na lama Ele fica com a carapaça mais dura Olha isso Como a gente não tira nada Ah, vai meter a flechada nele mesmo Não Abri isso, tio Abri isso, tio Não, gente. Ah, saco. Deixa eu desequipar isso. Merda. Vai ficar zonzo. Vai, cara. Me ajuda. E aquilo? Ah. Vai, tio. Ó. Vocês perceberam? Já... Ó, não venha a lutar contra esse bicho com arco e flecha, beleza? Só se você tiver uma flecha perfuradora ou algo do tipo. Ele é muito duro. Tira dois a cada flechada que eu dou nele. Um? Ó aí. Partes quebradas. Agora sim, saiu. Você vai querer se proteger de novo, quer ver? Ó lá. Tem alguma coisa pra mim aqui? Ahn... Corre. Lembrando aí, quem não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Deixa aquele like legal no vídeo pra ajudar a gente a fazer esse conteúdo pra vocês. Valeu? Nossa senhora, cai na merda. Nossa, que legal. Nossa, maravilhoso. Vai. Tiozão, você tá achando isso aqui, hein, mano? Sai, sai. Tá me dando o poder de cura aqui também, ó. Nosso mestre aqui, ele ajuda bastante. Pô, desgrila, cara. É, cara, quando eu falo que é fácil, não, né? Ah, ele vai ficar nessas, né? Vai, sacode. Só entendo porque ele pulga. Chups. Cansado. Não, tá não. Cara, pra mim, esse daqui é um dos bichos mais difíceis, cara. Esse, Diabolos e Agnactor. Cara, Urugan, Urugan. Nossa, Urugan. Putz. É tipo um bicho difícil pra caramba, que o cara passa. Ele tá cansado. Vou perceber. Eu percebi que a vida deles, ela tá bem menor. É, eu tô sentindo que tá mais fácil de matar os bichos. Olha, ele tá cansado já. Cara, matar um barrote no 3, cara, em qualquer maioria dos jogos, cara, é um bagulho muito difícil. Aqui ele já tá cansado. Eu tô, tipo, o quê? 10 minutos. Retralhando ele. E aí, você passava, tipo, meia hora, não sei o que fazer, né? O que foi, garotinho? Tá doendo? Tá bravo? Por aí, então, eu sou um rostinho. Eu tô me empolgando até demais. Ele tá machucadinho, ó. Saiu do alcance. Saiu. Corre. Ele vai querer comer alguma coisa, ele vai querer se cobrir. O Tati fiz pra ele, hein? Ó lá, sabia. Ele vai entrar embaixo da terra. Ele quer descansar. Mano. Sai daí. Será que você vai descansar o quê? Mano, o bagulho de espinho tá na testa dele. O cara tá de boas. Corre. Beleza. Come isso. Vamos ver se dá pra fazer isso daqui. Nossa, eu pensei que ia dar pra segurar nele ou coisa do tipo. Só corre, cara. Só corre. Não pergunta mais nada. Perceberam, né? Que tá meio complicado. É agora, é agora, é agora. Tá na flechadinha, na flechadinha. Anda. Uma tilhazinha. Isso, cara. Repara minha vida. Ah! 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 Vai, garotão. Ah! Cara, minha vida tá indo que nem... Nem não sei o quê. O cara vaza, cara. Ah! Ah! Isso, tiozinho. Vai fazendo isso. Ele tá sem coisa. Tá sem lama. Fuf! Isto aqui o pariu. Morremos. Rápido, 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 rápido. Vamos, volta, 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 volta. Vai, garotão. Volta agora, vai. Senão ele descansa. Isso é ruim pra gente. Vamos lá, correndo. Vamos, garotão. Vamos, garotão. Vocês viram que flecha... A gente consegue manter distância, só que tira muito pouco dele. E o cara tá lá, ele vai se esconder de novo. Ele descansa quando vai pra baixo da terra, tá, cara? Não deixa ele embaixo da terra. E ele fica coberto, porque ele se protege. Estamina pouca. Cara, é agora ou nunca. Mais uma. Tiozão, se prepara. Ah, não, cara. Não. Oh, graças ao Deus. Morreu. Cara, é o mestre, cara. Já que flecha, cara. Matando um bicho desse já que flecha. Nossa, nunca vi isso. Cadê ele? Ah, ele tá ali. Eu tô pegando o material dele aqui. Vamos lá. Só? Beleza. Cara, até agora eu não sei como é que pula num bicho desse. Mas é isso aí, galera. Conseguimos. Matamos um barrote. Ela tá pegando itens lá do negócio. Você me dá medo, queridinha. Outro caçador? Que isso, um elfo? Que isso, um elfo? Iba. Caraca, tio. É da primeira frota? Nossa, esse cara é antigo. É das antigas. Olha só. É a primeira frota. Tere Oumveri-la Mevel-sura Horacio Lourdes-la-atra Shigeru-ga Ficurela Mugi-tu-ko-no-un-nio-ke-ra Shigeru-ga O cara da primeira frota É como eu pensei, o nosso personagem não vai mesmo falar, não vai ter comunicação Mas é o que isso interfere em nada, isso é de boas Prêmio Nível de Omigato está no nível 5 Proficiência de itens, rajada de Vigorespa Beleza meus queridos Cara Tô lendo aqui Voltamos Graças a você nosso pessoal está seguro de saber mais sobre o nosso próximo alvo Desde sua partida Estivemos mapeando todas as evidências Proclamando pelo continente Os cientistas acreditam que poderão localizar Os orar Magdaros em breve, até lá Beleza Acampamento Leste 1 A gente desbloqueou outra parte Galera, vamos fazer uma mudança aqui Deixa eu ver o que a gente pode usar As bestas eu nunca fui muito bom A besta é basicamente granada e estalça Bom, bombardeiro em série 1 Assalto Deixa eu ver aqui Ó, ver filme É uma balista Só que eu acho ela muito fora de mão Isso aqui é uma bombardeira Ela taca bomba mesmo, literalmente Essa é interessante até Machado de ossos Não é machado, né Próton machado A gente está a trocar os nomes É um próton machado, mas não é Aqui não é próton machado Espada e escudo Próton machado As duas espadinhas Katana Vamos dar uma olhada lá no ferreiro Para ver o que a gente pode estar fazendo Vou dar uma melhorada Eu vou tentar dar uma personalizada Na maioria das coisas Porque a gente tem que sempre melhorar, né E é isso aí galera A gente vai ficando por aqui E com esse vídeo aqui A gente matou um barrot Outro monstro aqui Grande monstro, na verdade E a gente vai ficando por aqui, beleza? É isso aí galera Um abraço Não se esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Comenta aí o que você achou Do vídeo que você quer Para os próximos vídeos Quer que eu use outra arma Quer que eu faça algum tipo de coisa Comenta aí Valeu, um abraço Tchau